Estamos no Centro Histórico de Oliveira de Frades, que nos retrata muito do que era o passado, hoje muito bem reconstruído, requalificado, urbanizado. E agora vamos visitar essa igreja de São Plágio, que você me disse que foi reestruturada há pouco tempo. Foi restaurada recentemente e é uma igreja, apesar de simples, uma igreja belíssima. O valor dela está basicamente na Madeira de Pau Preto, no Altar Moro. Então vamos conhecer, porque hoje estamos em Oliveira de Frades. Afinal, assim é Portugal. Igreja lindíssima, que a gente repara, foi recuperada agora. Foi recuperada recentemente. Já não é a igreja onde habitualmente se realizam as missas dominicais. Ela foi, está atualmente encerrada. Só esporadicamente há aqui ou uma missa, ou um casamento, ou outra coisa. A importância que ela tem é devida ao Altar Moro, que é lindíssimo. E é a igreja de São Plágio. O seu padroeiro é São Plágio. E o detalhe da sua madeira, não é pintura? Não, não é pintura, é madeira de Pau Preto. Linda, linda. Assim é Portugal. Natália, aqui é uma área que eu vejo que foi restaurada há pouquíssimo tempo. Sim, acabou de ser, o restauro acabou, salvo erro, na semana passada. Está uma zona muito agradável, quer para as festas anuais do Conselho de Oliveira de Frades, quer para as feiras quinzenais, que se realizam de 15 em 15 dias, não é? É aqui que elas vão ser realizadas e temos agora um espaço para outros eventos, um espaço acolhedor, com outras condições que não tínhamos antes. Este cureto também foi completamente restaurado e está com uma vista fantástica. E olhando aqui a estrutura de Oliveira de Frades, com um bom hotel numa localização, respirando o ar puro, muito gostoso de se estar aqui. E uma área muito bem preparada, que eu não me lembro de ter visto uma área assim, com um piso, não é? Parabéns para a atual administração, o presidente de Câmara aqui de Oliveira de Frades. Mas tem muito mais. Estamos agora na escola básica e secundária de Oliveira de Frades, só para vocês perceberem, conselho com aproximadamente uma população de 11 mil pessoas, ter um agrupamento de escola dessa grandiosidade. Sim, é uma boa escola, está muito bem equipada, foi construída recentemente e serve perfeitamente a função para a qual foi concebida. Agora vamos visitar o Museu Municipal de Oliveira de Frades, que retrata muito a vida do passado desta vila, que era uma vila 100% dedicada à agricultura. Assim é Portugal. O que é que nós vamos encontrar neste museu que, já na entrada, vimos um museu histórico e emblemático? Sim, neste museu vamos poder observar a cultura do povo de Oliveira de Frades. Tem um pouquinho da história de Oliveira de Frades, de tudo que foi mais importante para nós. Aqui esta sala, a primeira sala temática, por onde vamos passar, é dedicada à arqueologia e tem vários pontos importantes, como podemos registrar ali a anta de Paranho da Arca. Os caminhos de Santiago, ou seja, troços de estrada romana, vários troços de estrada romana. Os marcos miliários e talvez a peça mais importante deste museu é o veado, que se encontra aqui à minha direita. É uma peça extremamente importante, muito bem trabalhada, de valor incalculável. Depois temos também aqui algumas moedas romanas, que foram encontradas no Castro da Croa, em Arcozelo das Maias, também bem conservadas e bastante importantes. Toda esta sala tem objetos dedicados à agricultura de outros tempos. Aqui temos uma pia que servia para guardar o azeite, para conservar durante todo o ano. Era aqui que os agricultores, depois de moerem. Temos aqui peças que pertenciam a um moinho de azeite. E depois temos tudo o que tem a ver com o pão, peças que têm a ver com o pão. As mós, onde se moía o milho para fazer a farinha, que posteriormente dava origem ao nosso pão. Temos aqui algumas peças relacionadas com a vinha. O cántaro para passar o vinho. A dorna para colocar as uvas quando eram colhidas nos campos. Temos as cestas também. E depois os manguais, que eram peças que eram utilizadas para malhar os grãs dos cereais, quer do milho, quer do centeio, para debulhar, por assim dizer. Estas peças aqui eram peças utilizadas pelos agricultores nos animais, para juntar as vacas, os bois, e ir para o campo, para levar o carro dos bois, que está aqui. Isto era colocado em cima das vacas, uma de cada lado, e depois eram colocadas para puxar o carro. Aqui temos peças que eram para arar e lavrar a terra. Ali, esta peça de cima é o arado mais utilizado para o centeio. Embaixo temos a charrua, que era para lavrar a terra, para depois, com aquela peça que está além, que é o agrado, era nivelada e, de seguida, que semeava o milho. Aqui, nós vamos viajar nos moinhos de água do passado. Certo. Esta peça aqui, podemos ainda encontrar em vários locais. É um rodízio, é uma peça do moinho, a parte inferior do moinho, que está por baixo das mós. É a parte que faz rodar, onde bate a água e faz rodar, automaticamente roda também a mós. Deste lado aqui, passamos já ao linho. É uma sala totalmente dedicada ao linho, esta parte aqui. E temos várias peças que ilustram as fases por que passa o linho, que eram muitas. Aliás, a nossa história tem várias cantigas, várias modas, onde refere as voltas que o linho dá, que são imensas. E o canconeiro folclórico, principalmente, não é? Exatamente, há várias modas que referem que o linho, são tantas as voltas que o linho dá até chegar ao tiar. O tiar é a última fase, onde chega o linho. Muito presente, realmente, nas cantigas folclóricas. Muito. Sendo retratado esse momento do linho. Exatamente. Esta parte aqui é dedicada ao ferreiro. Temos aqui várias peças que eram utilizadas pelo ferreiro para compor, arranjar os picaretos ou outras ferramentas quando elas partiam ou ficavam de tal forma usadas pelo trabalho que já não desempenhavam a função. Então, os particulares, as pessoas, os agricultores, levavam ao ferreiro e ele, com estes utensílios, dava nova vida à ferramenta. Temos ali uma serra que era utilizada por dois homens, um de cada lado, um segurava, um puxava de um lado, outro do outro, e aí cortavam a peça que tivessem que cortar. Você tinha visto em filme, balanças, de todos os cibos... Balanças, os pesos, tudo o que servia de medida... Para pesar farinha, não é? Tudo. O agricultor usava algo idêntico a isto, mas mais rústico, e era com isso que media o feijão. Chamava-se rasa, uma espécie de caixa, colocavam o feijão, passavam a mão para ficar raso, e aí mediam, tinham uns x quilos. Assim é Portugal, no próximo bloco.